Olá, galera do YouTube! Pastor Miro aqui para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer aí uma bomba para vocês. Eu até prometi na nossa mentoria em grupo ontem que ia trazer esse vídeo polêmico para mostrar porque muitos afiliados novatos, muitos iniciantes perdem dinheiro e vão na ondinha de coisas e de produtos que fazem... Esse afiliado ir para o buraco e gastar uma grande verba dos seus anúncios com porcaria. Claro que aqui eu quero deixar bem claro que a gente está falando de fundo de funil. A gente não vai falar de meio de funil e nem de topo de funil aqui para a Google Ads. A gente está falando de fundo de funil, ok? Na rede de pesquisa. Bom, aproveitando e começando esse vídeo, já não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda para acompanhar o nosso trabalho, se você ainda não conhece. Eu sou o Pastor Miro Pires. Eu faço, ensino a respeito de Google Ads. Trabalho com o Google Ads. 90% dos meus ganhos da minha empresa hoje vêm de vender na gringa através do Google Ads. Tem um grupo de Telegram, um grupo de networking lá no Telegram aqui no link na descrição do vídeo para você participar. É totalmente gratuito. É praticamente um grupo de suporte de um curso pago totalmente gratuito para você. Você pode tirar todas as suas dúvidas e lá ninguém fica sem respostas, tá bom? Dá uma olhadinha também nos outros links que tem aqui na descrição, caso eu tenho certeza que algum deles também pode te ajudar aí com o teu trabalho como afiliado profissional, tá bom? Bom, o que eu quero falar hoje tem a ver com garimpagem de produtos, tem a ver com produtos que a gente escolhe e acaba nos dando aquela dor de cabeça. usando a melhor expressão, né? Ou na verdade trazendo aquele prejuízo grande de rodar, 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 não vender ou pior, fazer aquela vendinha traiçoeira e depois ficar sem vender, sem vender, sem vender, passar para o ROE, empatar no ROE e depois até sair no prejuízo, dependendo de se a pessoa não souber a hora de parar, a hora de sair do produto, tá? Então, a gente já fez várias vezes, vocês já sabem aqui quem acompanha o canal, sabe que esse é o jeito da gente fazer a garimpagem, tá? A gente usa uma planilha de garimpagem, inclusive tem link aqui embaixo também, se você quiser adquirir, tá? Para poder fazer o mesmo mesmo trabalho que a gente faz. E essa planilha, ela é a peneira grossa que a gente faz, né? Então, a gente pega a lista de produto por localização, coloca no planejador de palavra-chave e coloca na planilha. Beleza, Mirô, por que você está falando isso? Eu vou te mostrar, tá? Tudo esse vídeo é por causa desse produto aqui, ó. É por causa desse produto, tá? Então, quando você... Eu me deparei com esse produto, eu falei assim, bom, eu preciso levar isso para a galera, porque a galera, certamente, tem muita gente perdendo dinheiro com esse produto. E eu não vou ser egoísta de deixar isso só dentro das mentorias. Eu quero levar para todo mundo que está no YouTube, para a galera saber, né? Eu já falei de vários produtos aqui, que tinha gente perdendo dinheiro, né? E o pessoal, graças a Deus, parou de rodar, porque certamente ia se afundar no produto. Então, é sobre esse HerpaFend aqui, tá? Comissão de 120 dólares, é um produto que está na By Goods, tá? É a comissão que hoje dá em reais 656,70, né? Hoje é dia 18 de setembro de 2024, que eu estou gravando esse vídeo. O produto é para rodar para os Estados Unidos, tá? Tem um volume de 550 mil buscas no último mês. Concorrência indexada de 1, ou seja, nenhuma concorrência praticamente. O CPC mínimo aqui, ó, de 3,15, eu gosto sempre de me basear do mínimo para o médio, né? O máximo tem aqui também, ó, e o médio, mas eu gosto de me basear mais, eu gosto de trabalhar mais perto do mínimo do que perto do máximo, né? Eu gosto de trabalhar nessa faixa aqui, entre o mínimo e o médio. Beleza, isso aí é um assunto para outra aula. Então, eu vou fechar aqui, ó, só para ficar mais claro. Esse produto, ele tem uma perspectiva de me trazer um ROI de 634%, de fazer 4.400 vendas no mês, porque tem uma busca de 550 mil buscas. Então, só mostrando para você aqui, ó, aqui no planejador. Então, eu peguei em agosto de 2024, que é o último dado que eu tenho, né? Estados Unidos, Airpafend, 550 mil buscas. Um de concorrência, ele está estável aqui nos últimos três meses, de 3,15 até 20,01. É este produto aqui, ó, vou te mostrar aqui na By Goods. É um produto que está pagando 120 dólares, certo? Não tem restrição para brand bidding, né? E as páginas, eu vou te mostrar a TSL e a DTC, que são as que a gente usa para fundo de funil. A VSL a gente só usa para meio e para topo, né? Então, são essas páginas aqui, ó. Essa aqui é a... Essa daqui é a TSL, ó. E essa daqui é a DTC. Essa daqui é a DTC, tá? Beleza, mirou. Ah, então, vamos ver. Produto é para quê, né? Aí, agora, a gente vai para aquela parte da peneira fina que a gente fala, né? A gente vai para essa peneira fina aqui. A gente vai ver se o nome é exclusivo, como é que estão essas outras paradas. Então, beleza. Vamos olhar se o nome é exclusivo, né? Então, a gente vai jogar aqui, ó. Erpa Fendi. Detalhe que aqui está só para os Estados Unidos. Vou mostrar para vocês, ó. Está aqui, ó. Gel liberada somente dos Estados Unidos, tá? Então, por isso que eu estou colocando os Estados Unidos lá. Aqui eu vou pesquisar. Vai aparecer anúncios. E eu vou em imagens. E eu vejo, cara, só tem o nome do produto. Ai, que delícia, né? Que lindo. Ai, que maravilha. Ai, eu vou rodar e eu vou ganhar muito dinheiro com esse produto. Nossa, que delícia. Tá bom. Legal. Beleza. Aí, eu olho o seguinte, né? Eu volto lá no planejador. Não, primeiro eu vou fazer assim. Eu vou traduzir essa palavra, né? Quando eu traduzo, eu vejo que não tem nada, né? Não tem nada aqui que tem tradução para português. E eu sei que esse produto é um produto para quem tem problemas de herpes. Essa baixa imunidade, né? Para melhorar a imunidade do organismo da pessoa, tá? Então, isso é uma dor forte, né? Então, seria um produto legal para a gente rodar. Beleza. Até aqui está ok, né? Está tudo coerente, está tudo certinho. Pastor, eu não estou entendendo porque você está mostrando esse produto. Você já vai entender, tá? Quando a gente volta lá no planejador e a gente pega isso daqui e abre, deixa para o mundo todo. Olha só que loucura. 2.740.000 buscas no último mês para todos os locais, para o mundo todo. Herpa Fendi. O CPC varia de 0,22 centavos a 7,47. Começou a ficar estranho, né? Espera aí. Beleza. Um afiliado iniciante aqui já ia tomar o toco, né? Já ia... Nossa, pastor, encontrei um produto que vai me fazer milionário. Beleza. Vamos estudar mais a respeito. Então, o que eu fiz? Aí eu vim aqui, ó... No chat GPT e no Gemini e fiz a seguinte pergunta para ele. Falei assim, ó... Herpa Fendi, em inglês dos Estados Unidos, é o nome de um produto exclusivo, bom para ser anunciado no fundo de funil do Google Ads? Ou remete a outras coisas que não têm nada a ver com esse produto? Aí ele falou assim, Herpa Fendi é o nome de um suplemento, tá, 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 para Herpes, né? No contexto de Google Ads, usar o nome Herpa Fendi parece adequado, especialmente para campanhas voltadas ao fundo de funil ou remarketing, considerando que o público-alvo provavelmente já tem um conhecimento e interesses voltados para o controle de Herpes, tal, 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 tal. Então ele tá dizendo, pô, legal, tá ok, tá? Vai, manda ver aí que vai dar tudo certo. É o que ele tá dizendo. E aqui o Gemini, é a mesma coisa, né? Então o Gemini tá falando assim... O termo Herpa Fendi parece ser um nome inventado e não está associado a nenhum produto ou marca reconhecida. É uma busca aprofundada em bancos de dados, não revelou nenhum registro de Herpa Fendi, tal, tal, tal. Sugere que o termo pode ser criado para fins específicos, ou seja, pode ser um nome específico realmente. Ele tá falando, né, para a gente verificar a ortografia, se tem algum erro. Então até aqui ele tá falando que sim, né? É um nome que... Ele, ó, se não for possível encontrar informações específicas, considere utilizar termos mais genéricos, tal, tal, tal. Então ele tá querendo dizer que sim, até aqui tá tudo ok. Beleza. Aí eu fui mais a fundo, né? Aí eu fui no planejador, quando vocês viram que eu coloquei último mês mundo todo. E aí ele coloquei assim, ó, cara, mas no planejador de palavras-chave, do Google Ads, esse termo Herpa Fendi teve 2.740.000 buscas no último mês, no mundo inteiro. Por isso tô desconfiando que pode remeter algum termo topo do funil, porque o CPC variou de 22 centavos a 7,57. Aí ele, olha o que ele me responde. A quantidade impressionante de 2.740.000 buscas pelo termo Herpa Fendi no último mês e a grande variação de CPC de 0,22 a 7,57 pode indicar que esse termo está sendo buscado por pessoas em diferentes estágios de funil de vendas, embora Herpa Fendi esteja fortemente associado a um suplemento voltado ao controle de herpes. ele coloca aqui até, ó, o site, tá? Ó, ele coloca o site, que é o site do produto, tá? Beleza. O volume de buscas pode sugerir que a palavra tenha sido identificada com textos diferentes, talvez com o resultado de campanhas de marketing em massa, ou até mesmo confusões com outros termos. Esses fatores podem fazer com que a palavra apareça em pesquisas no topo de funil, onde usuários ainda estão explorando soluções gerais, o que significa o CPC mais baixo. Já os CPCs mais altos podem refletir buscas feitas por pessoas já prontas para comprar o produto. O que ele está dizendo? Pode ter uma galera que está pesquisando esse termo, confundindo para topo de funil, e que está dando a parte do CPC baixo, e a parte do CPC alto está sendo pessoas que estão buscando pelo nome específico do produto. Beleza, até aqui, ok. Aí, olha o que Gemini fala, ferramenta inteligência artificial do próprio Google, tá? Eu falei a mesma coisa para ele aqui, ó. Aí ele me falou, é extremamente improvável que o termo Herpafendi tenha 2.740.000 buscas mensais no mundo inteiro. Esse volume de buscas seria comparável a termos extremamente populares e genéricos, como celular ou viagem. Olha que bizarro. Aí ele me fala pior, tá? Por que desconfiar desse dado? Ele fala assim, ó, flutuações no planejador de palavra-chave. O planejador de palavra-chave do Google Ads é uma ferramenta estimada, e os volumes de busca podem variar significativamente. É possível que haja algum erro na ferramenta... Ele está dizendo que a própria ferramenta dele está errada, tá? Ou que o termo tenha sido pesquisado em conjunto com termos inflando o resultado. Termo inusitado. Herpafendi não parece ser um termo comum em nenhum idioma. A falta de contexto e a natureza inventada do termo tornam o volume de buscas extremamente suspeito. A grande variação do CPC pode indicar que o termo está sendo disputado por diversos anunciantes. Não é o caso, porque lá está a concorrência 1. Mas também pode ser um sinal de que a qualidade dos sites que estão ranqueados para esse termo é baixa. Erro no planejador... Possíveis explicações. Erro no planejador de palavra-chave. Como mencionado, é possível que haja um erro na ferramenta. Termo relacionado a um nicho muito específico. Pode ser que Herpafendi seja um termo utilizado em um nicho muito específico, como um jogo online, uma comunidade online, um termo interno de alguma empresa. Eu não sei, tá? Eu não sei. Até agora eu não descobri o que é. Se você descobrir, coloca nos comentários desse vídeo, porque é algo bizarro, tá? Campanha de marketing enganosa. Alguém pode estar utilizando o termo para criar uma falsa demanda e atrair tráfego para um site. Olha que loucura isso, tá, gente? Beleza. Então aqui a gente já está com o pé atrás, né? Aí tá. Aí o que eu fiz? Eu fui além, né? Eu vim aqui no SimilarWeb. Então, para quem não tem o SimilarWeb Pro, eu aconselho você a ir aqui na descrição desse vídeo ou nesse site aqui que eu vou te mostrar, onde a gente coloca todos os nossos links, tá? minalequeira.taplink.ws e você vem aqui embaixo, ó. Tá nessa parte. Mas faz o seguinte, entra no nosso grupo do Telegram, que está aqui, ó. Grupo gratuito do Telegram e vai lá nas mensagens fixadas que você vai ver do que eu estou te falando para você ter acesso a essa ferramenta aqui com uma forma mais suave, tá? Não tem que onerar esses 150 dólares aí que eles cobram por mês, tá bom? Então aqui, ó. Eu coloquei o site do produto, né? Vocês podem ver que é o mesmo site, ó. O erpafend.com. É esse domínio. Eu coloquei no SimilarWeb. Ele falou que está tendo um aumento de 1.662,76% no último mês, né? E o total de visitantes de junho a agosto foi de 53.779. Opa, peraí. Então já tem uma incoerência aí, né? 550 mil buscas que estavam lá no planejador para os Estados Unidos. 2.740.000 por ano. Então, peraí. Então não é o termo exatamente, né? Então aqui, ó. Em julho. Em junho estava zerado. Em julho. Foi para 2.887 acessos. E em agosto foi para 51 mil acessos, tá? Deu uma explodida louca aqui de acessos nessa página. Pô, legal. Bacana, né? Então, quando a gente desce aqui, ó. Olha só que delícia a gente está vendo, né? 85% com mais 14,51. Praticamente todo, né? Porque eu não vou anunciar para Portugal, certo? Brasil e Índia a gente sabe que é afiliado. Então quase 100% dessa galera que está pesquisando, está entrando nesse site, é afiliado, tá? Vamos clicar aqui em ver mais países para ver se aparece mais alguma coisa. Não aparece mais nada. Isso aqui só tem na versão paga, tá? Então assim, cara, está estranho. Está muito bizarro, né? Está muito bizarro. Aí eu fui para o Sem Rush, tá? É outra ferramenta que também tem lá. No mesmo lugar que eu te falei, para você dar uma olhada. E aqui eu estou até no Trends, tá? No Sem Rush Trends. Coloquei aqui o erpafend.com e ele está me falando, ó. Que em julho, e teve 1.700 buscas em computador, né? Aqui a tendência, né? Aqui foi para 19.800 em agosto. E agora, em setembro, a previsão é de 8.300, com base nos dados coletados até 1 de setembro. A previsão é atualizada uma vez por semana. Sendo que teve 21.500 pesquisas. Aí quando eu... Aqui de setembro, agosto, setembro, né? Ó, e quando eu vejo aqui os países, aparece aqui mais para baixo, olha que loucura. É loucura, gente. Ó, Brasil. 61,75%. Somando com Índia, que tem mais 9, já deu 70%, né? E os Estados Unidos aparece aqui com 15%. Pô, legal. Vou anunciar para os Estados Unidos. Tem 3,3 mil de... de acessos, né? Se eu voltar lá na minha planilha, agora eu vou fazer o inverso. Voltar na minha planilha e colocar aqui 3.300. Há um CPC de 3,15. Falar assim, cara, nossa, ainda dá para fazer muita venda e ainda o ROI está muito legal, né? Aí é onde você... Aonde você se engana, tá? E agora eu vou matar a pau te mostrando que não tem, não vale a pena, não tem nada a ver. A galera que está anunciando para isso daqui está perdendo dinheiro, tá? Então o que acontece? Quando a gente vem aqui, eu vou matar agora a pau, tá? Que é aqui, ó. Eu vou abrir o gráfico. Olha o que eu coloquei aqui. Eu até adicionei isso daqui. Não tinha. Eu coloquei aqui, ó. Incoerência gráfica planejador de palavras-chave comparar com similar web e sem rush. Que acabei de ir lá e acabei de ver qual a quantidade de acessos que tem no produto, na página do produto. Agora eu estou voltando para o planejador para te mostrar o seguinte, ó. Agora eu vou abrir o gráfico. Eu vou colocar aqui todos os disponíveis. Eu tenho aqui desde setembro de 2020, tá? E eu vou colocar aqui, ó, o gráfico. Olha só isso aqui, ó. De 2020 até agora, olha a constância que tem essa parada aqui, ó. Então, já deu para ver que essa não é uma palavra fundo de funil, tá? Está remetendo a algum outro termo que eu não sei ainda o que é. Se você souber, novamente, coloca aí nos comentários, tá? Mas esse seria um produto que eu não subiria. Eu não subo, não vou subir para a estratégia fundo de funil por causa disso que eu estou te mostrando. Então, quando você vê um volume de buscas muito grande, você vê um CPC variando demais, é que nem o caso aqui dos Estados Unidos, ó, que é para onde é o produto. A gente vê que, ó, continua tendo uma média de mais de seis, mais de quase setecentos, né, ó, que vem lá desde 2020. Então, esse produto, ele nunca, na verdade, não tem o lançamento dele, ó. Não tem, não aparece o lançamento dessa palavra com fundo de funil. Teria que estar zerado e teria que, para quem conhece, né, já ir aumentando, depois diminuir, fazer um certo gráfico aqui e não estar constante desde sempre, né? Então, essa palavra, certamente, ela está remetendo a algum outro termo que eu não sei o que é, mas também não me interessa agora. O que me interessa é esse produto está descartado. E ele está descartado aonde? Ele caiu aqui, ó. Ele já caiu aqui. Ele não é um nome exclusivo, eu descobri através disso daqui, tá? Então, na minha peneira fina, eu não subiria esse produto. Eu não subiria esse produto. Então, galera, o que eu estou querendo mostrar para você nesse vídeo, tá? E se você for ver, ó, se você vier aqui, ó, no Offer Vouch e colocar, você vai ver, ó, que esse produto, ele está na Smash Lounge, paga 115 dólares de comissão. Ele está na Guru Media, paga 110. Ele está na Profit NXT, paga 100. Ele está na Clix ADV, paga 100. Ele está na 365 Conversion, ele paga aqui diferenciado, eu não sei como que é, por que que eles pagam baixo aqui, não sei, eu não tenho cadastro nessa plataforma. 55 e 40, tá? Então, galera, o que eu estou querendo mostrar para vocês é isso aqui, né? Galera que vem só aqui, olha, nossa, que delícia, pastor. Eu achei o produto dos meus sonhos. E olha aqui, nossa, tem um monte de gente anunciando, né? Você está anunciando, olha, porque está vendendo, né? Significa que você não vai vender? Não, não significa que não vai vender. Mas, isso daqui, na hora que a gente coloca a planilha, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Esse produto, ele está te iludindo, né? Essa palavra-chave, ela está nos iludindo. E eu mostrei também, já falei a respeito disso, vou voltar a falar novamente, o que aconteceu com a gente. Para quem conhece o ProvaDent, o ProvaDent é um outro produto que está em diversas plataformas, está na Clickbank, na Bywood, está na Guru Media, está na MaxWeb, Clicks ADV, quando esse produto lançou, a gente subiu esse produto, assim, bebendo água limpa mesmo, a gente subiu bem no comecinho. Só que, o que que acontecia com o Google, e está acontecendo até agora, tá? E está acontecendo até agora. O nome do produto, ele já é conhecido, já aparece lá na busca do Google, tudo direitinho, mas olha só que loucura isso daqui, eu vou colocar duas palavras aqui, que só muda uma letra, uma vogal, ProvaDent e Provident, eu vou colocar aqui. Certo, e aí, só apareceu ProvaDent, Provident ele não me mostrou, aí eu vou colocar aqui, só Estados Unidos, vou colocar último mês, só Estados Unidos, então, ah, pô, legal, último mês, só Estados Unidos, teve 27 mil e 100 buscas, pô, tesão, né, legal, beleza, aí agora eu vou colocar Provident, Provident. Poxa, que coincidência, né, de novo, 27 mil e 100, o mesmo CPC, a mesma concorrência, a mesma mudança em três meses, nossa, que coincidência, não é coincidência, não é coincidência, isso daqui, é um erro, um bug do Google, e que atrapalha, a gente no nosso trabalho, e faz a gente perder dinheiro, ou, faz, na melhor das hipóteses, a nossa campanha não rodar, por quê? Olha só, quando eu subi esse produto, não tinha quase ninguém lá, olha só, e quando eu colocava na pesquisa Provident, ele me mostrou, você quis dizer Provident, então ele confunde essas duas palavras, tanto que ele coloca o número de buscas iguais de uma palavra para outra, ele não deveria fazer isso, porque Provident, quando a gente fala de Provident, é alguma coisa ligada à Previdência, lá nos Estados Unidos, né, na gringa como um todo, né, que fala inglês, Previdência, tá, então quando você vê, ó, é só coisas aqui de financeiro, então quando eu subi, o Provident, provavelmente estava com CPC de centavos, porque ainda não tinha ninguém subindo, só que ele estava confundindo com esse termo Provident, ele estava jogando todas as buscas para Provident, e o CPC manual que aparecia lá no Google, na ferramenta do Google Ads, aparecia R$22, como que um produto que tinha acabado de lançar, estava com CPC de R$22, nenhuma campanha minha rodava, porque eu tinha colocado para rodar, várias campanhas para vários países diferentes, né, e a campanha não rodou, então gente, tem que tomar, vocês tem que tomar cuidado, vocês tem que pesquisar, vocês tem que ser um pouco mais ligeiro, um pouco mais malandros, na hora de fazer essa, dessa garimpagem, principalmente aqui na peneira fina, tá, porque nem todo produto vai valer a pena quando você vê isso aqui, ele salta nos teus olhos, certo, vai ter muita pegadinha aí, vai ter muita coisa que vai fazer você perder uma grana legal, tá bom, então o que eu queria trazer nesse vídeo aqui foi isso, eu acredito que isso daqui vai fazer muita gente parar de perder dinheiro no fundo do funil no Google Ads, e vai começar a analisar melhor aquilo que está subindo, tá, então eu costumo dizer assim, para os meus mentorados, né, para quem faz mentoria em grupo ou individual comigo, que, e falo também nas lives gratuitas, estou sempre falando, que, a gente não pode colocar nosso dinheiro em porcaria, tá, e não que esse prova, esse arpa fende, por exemplo, prova dente, sejam produtos ruins, não, são produtos excelentes, tá, eles estão vendendo, provavelmente eles estão vendendo muito bem, no meio, no topo do funil, mas para o fundo do funil, para a gente, a gente vai acabar desperdiçando muita verba, jogando dinheiro fora, ou às vezes a campanha vai ficar travada, a gente não vai entender porquê, então vai ter uma série de dificuldades, porque na verdade o termo, ele não é muito específico, o termo não é exclusivo, o termo não tem tanta aquela intenção, fundo de funil, isso está ligado à palavra-chave, tá, realmente eu não sei, o que que arpa fende é, não sei, por que que tem busca lá desde 2020, tem essa média de buscas alta, se alguém descobrir, me fala, e se eu descobrir, eu venho aqui para falar para vocês, tá bom? Então, cara, não deixa de dar um like aí nesse vídeo, né, eu acho que, trazendo esse conteúdo aqui, parando, sei lá, meia hora, uma hora do meu trabalho, para trazer esse tipo de conteúdo para você, eu acho que está agregando muito, né, na tua, na tua preparação aí, na tua evolução, com um afiliado trabalhando através do Google Ads, tá bom? Então, que Deus te abençoe, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau.